Bom dia pessoal, estou aqui com a Brastemp de 14 kg para fazer um teste de suspensão tampa fechada, tem alguns tapetes e pano de chama aqui dentro meio desbalanceado Quer beijar a amiguinha? Ou está brava comigo e quer me bater? Porque está vindo para o meu lado Eu vou alinhar ela de novo lá porque eu piso Ela está alinhada de novo Lógico que isso aqui é uma coisa que raramente vai acontecer na sua lavanderia se você deixar a sua máquina lavando Na verdade não tem quase nem chance disso acontecer A não ser que você coloque lá vai adredom e toalha Mas aí você pediu para isso acontecer Agora ela vai para aquele estágio que ela vai acelerando aos poucos Ficou bonitinha essa etiqueta, né? Pelo menos todo mundo sabe o que está acontecendo que está acontecendo? Tchau, tchau. Até que andou menos agora. Tchau. 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 Tchau.